Sabe o que eu acho lindo? É que quando Deus vai usar alguém para promover livramento, quando Deus quer levantar alguém, Deus não ia em Samaria, Deus não ia a palácios, Deus não ia entre os nobres e príncipes de Israel, aonde Deus ia pastor? Em Dotã, 22 quilômetros afastado da capital, aonde Deus ia pastor? No interior, quem Deus ia usar? Profeta, porquê? Porque quando Deus quer usar, Deus não tem nada a ver com geografia, com sobrenome, com classe social, com cor, com quanto você tem dinheiro no banco, de que família você pertence, quando Deus quer usar alguém, Ele não vai a palácios, Ele vai aonde ninguém imagina que tem, Diga para alguém do seu lado, não importa onde você mora, não importa de que família você é, não importa qual é a sua cor, é você que Deus quer, quem acredita nisso, levante a mão e dá glória para Ele, é você que Deus vai usar. Legenda Adriana Zanotto